Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos fazer mais um Group Battles pra vocês. Dessa vez nós trazemos as Rookie Queens desse ano, Everglow vs Itzy. As rainhas disparadas da futura quarta geração, né? E a gente já vai dar um disclaimer que não vamos desmerecer ninguém. Não, por favor, a gente ama os dois grupos. Sim, são as nossas opiniões, são disparadas dos nossos grupos femininos preferidos da quarta geração. Exatamente, a gente olha tudo friamente, não olhamos com o olhar de fã de Itzy, fã do Everglow. Não, a gente olha como o ar de K-popers analisando os dois grupos. Isso, é como se a gente nem fosse fã nessa hora, a gente só olhasse friamente cada categoria. Mas cara, uma pessoa ganha a melhor líder, a outra ganha a melhor dançarina, isso não tem nem assim nada. Um grupo pode literalmente fazer tudo melhor do que o outro em termos de técnica. E mesmo assim você ainda estanear aquele outro que, entre aspas, seria inferior. Porque isso não interfere em nada. Realmente, os dois grupos são incríveis e é isso aí. Coloquem isso na sua cabeça de uma vez por todas e isso não interfere em nada. É apenas um vídeo interativo e divertido pra gente avaliar categorias, ver clipes, né? Uhum. Então vamos pro vídeo. De um lado temos o conceito único e diferenciado de Itzy e do outro o girl crush de Everglow. Itzy leva essa pelo fato de seu conceito ser algo único das meninas. Elas são diferentes e já nasceram pra ser assim. Tanto que o nome do grupo gira em torno disso. Por isso não tinha como elas não levarem essa. De um lado nós temos a Maknê Yunha, do Itzy, versus a integrante Maknê chinesa Ilong, do Everglow. Cara, as duas, na nossa opinião, já são consagradas e as maiores visuais da quarta geração e ninguém tira isso delas. Mas a Ilong é aclamada pela beleza dela desde que ela surgiu na indústria. Ela ganhou o número um treininho mais bonito no Produce 48, votada entre as próprias meninas e é sem sombra de dúvidas a integrante mais sapular do Everglow no quesito visuals. Aclamação é o nome disso. Portanto, pra nós, ela leva. Aclamação é o nome do Itzy, do Itzy, do Itzy, do Itzy, do Itzy. Ambos os grupos têm coreografias icônicas e passos que vão ficar marcados na história do K-pop e que todo mundo reconhece. Quem não sabe o icônico passo de bombom chocolate? Ou de Dalla Dalla? Sério, icônicas. De um lado, temos a líder Yed, do Itzy, versus a main dancer do Everglow, Mia. Vamos ter que dar essa rodada pra Yed, porque ela é a dançarina mais completa dessa quarta geração, na nossa opinião. Ela performa como ninguém e tem uma presença de palco lendária. Nem parece que ela debutou esse ano, parece que ela já é veterana da indústria e nasceu pra dançar. E é assim como a gente vê ela. Ambos os grupos têm uma amizade linda. Mas acreditamos que Itzy leva a essa pelo fato das meninas terem treinado o tempo todo juntas. Enquanto algumas das meninas do Everglow vieram do último produce feminino, fazendo com que as meninas do Itzy tenham formado laços de amizade mais profundas com o tempo. De um lado, temos Icy, do Itzy, versus Adiós, do Everglow. Cara, o que dizer de Adiós? Melhor comeback de grupo feminino esse ano. Pronto, falei. Em termos do quanto foi lendário, memorável e marcante. Dificilmente um segundo comeback na carreira de um grupo marca tanto quanto Adiós já marcou. Não só na carreira do Everglow, quanto a indústria do K-pop como um todo. Ponto pra elas. De um lado, temos E.U. e Aisha, do Everglow. E do outro, temos Hyojin e Yed, do Itzy. Achamos que Everglow leva a essa pelo fato dos raps delas serem impecáveis e por elas já possuírem uma das melhores rap lines femininas da quarta geração. Sério, o flow delas é impecável. De um lado, temos Lia, Yed e Cherion, do Itzy. E do outro, Mia, Shihyun e Ilon, do Everglow. Cara, todas as meninas do Itzy cantam muito bem. Mas achamos que a técnica e controle vocal das meninas do Everglow é mais forte. E os diversos vídeos delas cantando ao vivo mostram isso muito bem. Elas realmente são vocalistas talentosíssimas e não tem como ninguém negar isso. De um lado, temos as Midsies, do Itzy. E do outro, as Forever, do Everglow. Achamos que Everglow leva a essa pelo fato do nome do fandom der tudo a ver com o nome do grupo. Everglow, Forever. E ainda tem a conotação de que os fãs estarão com o grupo para sempre. Sério, isso é muito lindo. A forma como as meninas do Everglow comandam os palcos é de arrepiar. E até agora, todas as coreografias delas foram tão icônicas que isso por si só já transforma qualquer apresentação delas em stage normal para ser a premiação de final de ano. Por isso, elas levam essa. Essa categoria é muito importante, visto que é de lá que saem as famosas fotos dos paparazzis. Essa categoria vai para a Itzy. Pelo fato de nos identificarmos mais com o estilo de vestir das meninas. E porque temos mais fotos delas em aeroporto para podermos avaliar. Não achamos tantas fotos assim das meninas do Everglow. Os figurinos adotados para os comebacks de Everglow até agora só podem ser resumidos em uma palavra. Impecáveis. A pegada às vezes chique, às vezes high school de bombom chocolate. E as roupas estilo exército, girl power de Adiós, casam perfeitamente com o conceito das músicas. O figurino delas é algo que fica na memória tanto quanto a apresentação em si. Então o ponto, ao nosso ver, tinha que ir para elas. De um lado temos bombom chocolate e do outro, dala dala. Essa categoria foi bem difícil, porque as duas músicas são icônicas. E são os melhores debutes femininos desse ano, com certeza. Mas, acreditamos que no desempate, dala dala leva a essa. Porque as expectativas para elas estavam muito altas por serem um grupo da Big Three. E elas entregaram tudo e mais um pouco do que era esperado. E já chegaram ditando tudo o que podemos esperar dessa quarta geração. De um lado temos novamente o embate entre a Yuna, do Itzi, e a Ilong, do Everglow. Essa não tem jeito. Se a Ilong é muito conhecida pelos seus visuals, a Yuna é conhecida por ser a maquinê de ouro do Itzi. Faz de tudo um pouco, tem um rosto extremamente reconhecível, desempenha todas as posições de uma forma impecável. É o centro mais forte do Itzi, e uma das idols mais populares dessa geração. Aposto que mais um ou dois anos ela pode chegar a ser uma das idols mais famosas da história do K-pop. E ponto. Ela tinha que levar essa. Pra essa categoria, nós analisamos as páginas de ambos os grupos no Instagram. Ambas as páginas são bem gerenciadas, e nos deixam bem informadas, e ainda tem muitas fotos pessoais das meninas. Mas, pro desempate, nós vivemos em consideração que a maior parte do Instagram das meninas do Itzi são de arquivo pessoal e não de marketing do grupo, e por isso elas levam essa. De um lado temos a Yeji, do Itzi, versus a IU, do Everglow. Apesar de percebermos a força da IU nos palcos, e o quanto as meninas a amam, apelidando até de Sweet Oni, a Yeji é a alma do Itzi. Ela suportou muito pelas meninas, treinou muitos anos, passou por diversos programas antes do debut, carregou muito do hype pré-debut do grupo nas costas, isso sem nem saber se esse debut iria sair tão cedo. Ela é uma líder formidável, mesmo sendo tão jovem, e merece todo o amor que nós mids estamos pra ela. Portanto, ela leva. Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e comenta aqui embaixo se vocês concordaram ou discordaram em alguma das colocações que nós fizemos aqui, mas sempre no amor, no respeito, como sempre nesse canal, gente. Sim, a gente pode discordar sempre, só não vem com palavras de ódio, com palavrão, com palavras das coisas, brigando uns com os outros também, que isso é feio, a gente não tolera, a gente responde sempre, né? Vocês sabem. Exatamente, a gente não gosta disso, então vamos discordar no amor? E é isso, gente. A gente ama vocês, a gente ama Everglow, Itzi. E é isso, espero que a gente tenha feito um vídeo que vocês tenham gostado. Então se inscreve no canal, deixa seu like, segue a gente no Instagram, pra poder falar com a gente, ter uma relação mais próxima. Sim, segue a gente no Twitter também, e é isso. Um beijo, anjão!